Eu quero reproduzir agora um trechinho de uma fala do médico Fernando Pedrotti, porta-voz do COI de Toledo, sobre as ações de prevenção ao coronavírus. A fala do doutor foi para a população de Toledo, mas serve para todos que estão nos assistindo nesse momento, independentemente da cidade onde você mora. Veja comigo. Por mais que um decreto preveja medidas e preveja ações no sentido do bloqueio da transmissão do vírus, ele não passará de um pedaço de papel se as pessoas não compreenderem que, primeiro, isso é algo feito para a sua proteção. Segundo, de nada adianta uma medida escrita aqui se, de fato, ela não for observada, se, de fato, ela não viera a ser respeitada, uma vez que, até na última sexta-feira, o prefeito trazia o exemplo do Japão, onde um país com 126 milhões de habitantes, um país com uma grande densidade populacional, um lugar pequeno, com muita gente, e no qual o governo não teve que fazer praticamente nada para dar conta da Covid. Por quê? Porque a população fez. A população entendeu que era preciso fazer o isolamento, que era preciso fazer o distância. Lá, o uso de máscara já é algo mais que sacramentado na população, é uma cultura. A população compreendeu a importância da higiene e passou a ter ainda mais cuidados com a higiene. E, por incrível que pareça, o Japão, com 126 milhões de habitantes, tinha, até na última sexta-feira, pouco mais de 16 mil casos e 874 óbitos. E não é porque a doença chegou lá agora há pouco, não. Vamos lembrar que eles estão ali do lado da China, que a doença está lá há meses já. É graças a essa questão que eu penso que a gente precisa tirar como exemplo, como bom exemplo, e compreender que nós, cada um de nós, temos uma responsabilidade, cada um de nós precisa ter compromisso para consigo mesmo e para com o outro. Aquilo que a gente já abordou várias vezes aqui. Muito obrigado, doutor Fernando Pedrotti. Vem para cá. Precisamos considerar aqui algumas coisas. Evidentemente que precisamos ter responsabilidades, não é verdade? Não dá para comparar o Amazonas com o Paraná. Como não dá para comparar Cascavel com Toledo. Toledo tem um terço da população da cidade de Cascavel. Mas vamos entender o seguinte. O que as autoridades estão fazendo em Cascavel e Toledo não são decisões aleatórias, não são coisas impensadas, não são assim, vamos tomar uma decisão e vamos ver o que é que dá. Não. São decisões estudadas, pensadas, programadas. Tanto é, meus amigos, que foi montado, tanto em Cascavel quanto Toledo, o Hospital de Campanha. E por conta do planejamento dos dois municípios, agora é que poderão utilizar. Tanto o Hospital de Campanha lá, quanto o Hospital de Campanha aqui. Aqui eu imagino isso. Vejam só. Não adianta o prefeito, o secretário, se reunir com o COE e tomar decisões, sabe, de fecha ou abre o comércio. Se fecha, agrada a uns. Se abre, agrada a outros. Nunca você vai conseguir agradar a todo mundo. Mas assim, é de extrema responsabilidade nossa, todos nós, obedecemos os decretos. Não adianta vir um decreto que está no papel se a gente continuar passeando nos lagos, nos shoppings, indo no boteco, aglomerando nas esquinas. E aí? A quem responsabilizar, se não nós? É muito fácil criticar uma ação do poder público quando ela já existe. Mas eu gostaria que essas mesmas pessoas que estão criticando as ações pudessem tomar decisões. Tomar decisão e a crítica depois, ela torna-se interessante, porque é mais fácil criticar aquilo que já foi feito. Mas nós estamos, neste momento, passando por uma situação crítica, falando de saúde e falando de comércio. É preciso todos nós olharmos para a mesma direção, porque senão a gente perde. Perde na saúde e perde na economia. De nada adianta orientar, de nada adianta decretar, se você aí de casa estiver alheio a tudo isso que está acontecendo. Então, assim, o poder público está fazendo aquilo que tem que ser feito. Está adotando medidas. E eles vão até o fim batendo a mesma tecla da prevenção. Você tem se prevenido? Tem lavado suas mãos? Tem usado uma máscara? Hã? Você tem feito isso? Ótimo! Só que a gente vê pessoas não fazendo isso. Ignorando o toque de recolher, ignorando a fala das autoridades do COI, das autoridades de saúde. Isso é inadmissível. Enquanto alguns estão correndo para resolver, outros tantos estão correndo exatamente ao contrário, no sentido oposto de tudo isso. Tenha santa paciência. Nós precisamos viver, não é? E precisamos trabalhar. Não é uma doença inventada. A Covid não é uma doença inventada. É uma realidade. Vamos conviver com ela por quanto tempo? Vamos conviver com esse problema por quanto tempo? Só que nós não podemos conviver com o comércio fechado e não podemos conviver também com essa doença. Então, nós precisamos agir com sabedoria. E, pelo visto, as autoridades têm feito isso e com responsabilidade.